A criação da Comenda Dorina Gouveia Noil é uma iniciativa da senadora baiana Lidice da Mata. Dorina Gouveia foi uma menina que aos 17 anos ficou cega e dedicou toda a sua vida à luta para a inclusão das pessoas com deficiência. Tendo ela pelo seu trabalho, ela é sido responsável pelo atendimento de 17 mil pessoas. Após a instalação do conselho, a senadora Lidice e o senador Romário foram eleitos presidente e vice. O conselho decidiu homenagear em memória a professora especialista em educação para cegos, que deu nome à comenda. A paulista Dorina Gouveia Noil morreu em 2010, aos 91 anos. A comenda será entregue em uma sessão especial no plenário do Senado no mês de setembro. É um reconhecimento do Senado da República, aquelas pessoas que desenvolvem trabalho de inclusão. Inclusão às pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. E geralmente esses são trabalhos voluntários. São pessoas que dedicam toda uma vida, realizam um conjunto de atividades apenas pensando em como pessoas com problemas, com deficiência, podem se inserir com maior facilidade.